Pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Uma coisa horrível, eu não consigo mais andar Quem é esse, irmão? É um amigo meu, como que foi isso? Eu tava andando quando um carro em altíssima velocidade me anotou Minhas pernas, não! E disseram que o motorista tava embriagado A gente precisa ir na delegacia agora denunciar esse cara, tá? Sim, e é por isso que eu estou vindo aqui falar com você Ué, mas por quê? Você não vai gostar do que eu tenho pra te contar, Tamara Como assim, Matheus? O que que você tá falando? Encontraram a placa do carro, Tamara E esse carro, Tamara É dualismo Como é que é? Você deixou o meu amigo desse estado Você é um sem noção Você não tem a mão pra vida dos outros Não, Tamara, olha, eu não fiz isso Eu não quero ficar mais olhando a minha cara Eu não quero te ver nunca mais Ei, volta aqui Você vai ser minha Isso mesmo, mãe Eu e Tamara vamos casar Eu sabia que esse cara tava mentindo Eu preciso contar pra Tamara Nossa Você tá linda Você também tá Tamara, espera Você não pode casar com ele O que que você tá fazendo aqui? Por que que eu não posso casar? Porque ele tá mentindo pra você Ele sabe andar assim Olha só Olha isso Ali você tá maluco Não Não, eu juro, Tamara Eu juro que eu vi ele andando Já não basta pra você ter me atropelado Agora o que que eu sei que é mais de mim? Eu quero que você fale a verdade Ah, já chega Se você tiver falando a verdade, Ali Esse vídeo vai bater 100 mil curtidos Se você não tiver Eu vou sumir da sua vida pra cima Gente Me ajudem a provar pra Tamara Que eu tô certo Tchau Tchau Tchau